e o nosso bom dia de hoje pessoal vai assim ó olha o bom dia de hoje como é que vai ó olha quietinha ela começa a se achatar aí o pessoal fala que é jararaca achatadeira na verdade isso é um filhotinho de cobra do capim elas ó olha isso ó ó ela tipo ameaçando peguei 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 ai ai aí o povo dizia, está dando bote, está dando bote peguei ela aqui olha isso pessoal, mostra para vocês ela sai dessas graminhas aqui é filhotinho de cobra ela se alimenta de rãzinha daquelas coisinhas olha isso ó olha aqui então o nosso bom dia de hoje vai assim o oferecimento vem de cápio é, está rolando várias ações top viu olha aqui ó ó ela achatadinha na mão ó olha isso ó pessoal mas ó deixa eu falar para vocês vocês veem uma cobrinha dessa não pega não viu que é perigosa às vezes você pode confundir com outra e aí você está arrombado ó só para deixar registrado nós estamos com a açãozinha do iphone 15 pro max a outra saiu, está aí no meu instagram e também no instagram da vendicap que eu vou marcar aqui é às vezes as pessoas perguntando Charles como é que faz para se cadastrar vem no instagram e faz o teu cadastro clica no link tá e tem a ação do carro do Tiringa a 99 centavos e já está na reta final bora e agora vamos soltar ela de volta aqui no habitatzinho dela ó olha que lindinha ó a imponência dela já era já era ela mora por aqui pode ver que ela foi direta conhecida falar para vocês mais uma vez conhecida como cobra do capim é outro chama de boipeba goipeba vários nomes tá essa cobra ela não tem veneno tá ela não tem veneno para a gente seres humanos ela se alimenta de coisinhas tipo rãzinha essas lesmazinhas esses bichinhos assim que vivem em beira d'água beleza então é isso aí nós estamos juntos vendicap essa você pode confiar e é nossa viu e tem a ação toda semana toda semana do iphone 15 pro max e está tendo a ação do carro do Tiringa mais 50 mil em prêmios instantâneo vem fazer tua fézinha vamos lá vamos lá